E após dois anos sem radares, a Prefeitura de Presidente Prudente anunciou, viu gente, a primeira etapa do processo de licitação para novos medidores de velocidade. Na próxima semana, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a CEMOB, deve encaminhar ao Departamento de Compras toda a documentação necessária para a preparação desse edital. De acordo com a Prefeitura, a intenção é instalar de 10 a 15 radares. A lista com todos os pontos ainda não foi concluída pela equipe técnica. Na primeira experiência, que terminou com condenação judicial, Prudente contava com 10 equipamentos fixos e 10 móveis. Os radares foram retirados em 2017, quando o Executivo decidiu não renovar o contrato. Bom, desta vez, a Prefeitura adianta que não estão previstos radares móveis, apenas os aparelhos fixos que serão instalados em locais de fácil visibilidade.